e Boletim Conexão deste dia vinte um de novembro de dois mil e vinte e dois, segunda-feira, dia mundial da filosofia, dia mundial da televisão, dia da homeopatia, dia das saudações. Previsão do tempo com informações do Centro de Ciências Atmosféricas da Unifei. Nessa segunda-feira, o sol predomina no céu ao longo do dia, porém, a nebulosidade tende a aumentar a tarde. Não há previsão de chuva, portanto, precipitação pluviométrica zero, temperatura mínima de dezesseis graus, a máxima de vinte e nove. Para terça-feira, o deslocamento do sistema de alta pressão colabora para o transporte de umidade do oceano para o continente. Com isso, o sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia e não há previsão de chuva para a região, portanto, precipitação pluviométrica zero, temperatura mínima de dezesseis graus, a máxima de vinte e oito. São notícias que estão no conexão Itajubá ponto com ponto BR de hoje. Covid-19, Brasil registra oito mortes e quatro mil e trezentos casos em vinte e quatro horas. Prefeitura de Itajubá promove campanha pelo fim da violência contra as mulheres. Minas Gerais recebe trezentos e trinta e seis mil quinhentos e quatorze doses de vacinas contra covid-dezenove. Copa do Mundo, servidores públicos federais vão ter expediente reduzido nos jogos do Brasil. Contran prorroga prazo para candidatos a primeira habilitação. Vamos ao painel de emprego em relação de vagas do Cine Itajubá atualizada no dia dezessete. Foi a última atualização feita pelo Aicine, anota aí. Armador de construção civil, carpinteiro, gerente de vendas, pedreiro, representante comercial autônomo, soldador M e G, Sushiman, torneiro CNC. Mais informações trinta e cinco nove nove oito meia zero oito dois quatro cinco repetindo trinta e cinco nove nove oito meia zero oito dois quatro cinco lembrando que o Aicine Itajubá fica na Avenida Ivan dos Santos Pereira quarenta e sete no bairro São Vicente e também no link painel de empregos no seu site Conexão Itajubá estão as relações de vagas do ecossistema Itajubá Hardtech. As informações mais detalhadas no Instagram arroba em site ponto vagas e no site inovai ponto org ponto BR barra vagas. Recados, um recado da delegacia regional de polícia civil de Itajubá, a delegacia especializada de atendimento a mulher de Itajubá está funcionando a rua Oliveira Marques cento e oitenta e nove no bairro Oriente. A delegacia informa ainda que o DEAN encontra-se temporariamente sem telefone fixo. O contato poderá ser feito através do número trinta e um nove oito três nove sete dois nove nove sete repetindo trinta e um nove três nove oito três nove sete trinta e um nove oito três nove sete dois nove nove sete essa aí é o aviso da segunda delegacia regional de polícia civil anunciando a mudança de endereço de atendimento da delegacia de atendimento a mulher de Itajubá.